Fala meu bom! Seguinte, estamos aqui em mais um vídeo do Por Trás do Pixel, Por Trás dos Games, eu ainda não dei o nome pra esse quadro, preciso de ajuda pra dar o nome pra esse quadro. Vocês me ajudaram com várias opções aí, mas eu senti que ainda falta alguma coisa, então bota aqui nos comentários o nome que você acha que vai ser legal pra esse quadro de review, overview, enfim. Mas é o seguinte, tô com esse monstro nas mãos, o novíssimo Dell G5. Confesso que eu recebi esse vídeo que tá sendo gravado antes do lançamento, então já posso garantir que eu me diverti bastante com ele até o momento. Mas é o monstro que a Dell tá trazendo pro Brasil. Guys, é o seguinte, isso aqui é um Série G. O que é o Série G? São os notebooks Dell feitos para games. Basicamente isso, o G é de game, então é um notebook que você pode usar pra trabalhar, levar pra cima e pra baixo e ainda assim ter um excelente desempenho nos jogos. Especificamente esse modelo que eu tô usando, ele tem um Core i7 de nona geração, 16GB de memória e uma plaquinha RTX 2060. Uau! Sim, os notebooks Dell games estão vindo com a Série 20 das placas de vídeo. Aliás, assim, você vai ter opções mais baratas com placas de vídeo um pouquinho mais fracas, mas com altíssima performance que são a Série 16 da NVIDIA. Será que eu posso chamar de Série 16? Eu não sei. É a 1660, por exemplo, é uma das opções, enfim. Então você vai ter desde o modelo de entrada até a versão mais top que vai vir com a 2060. Bom, logo de cara você já vê que o notebook mudou de cara, manteve ali algumas linhas, alguns traços, mas ele tá muito mais bonito. Vamos falar de conexões, vai, que eu acho que isso é extremamente importante pra gente que joga. Então você tem aqui, desse lado, uma porta USB e um leitor de cartão de memória. Então pra galera que viaja e faz foto, como é o meu caso, nas viagens que a gente faz aí gravando, eu já chego no hotel direto, eu já só espeto o cartão de memória aqui e já descarrego todos os vídeos e fotos que eu fiz. Desse lado aqui a gente tem o jack de fone de ouvido, headset, né, então você pode usar fone e microfone, é um jack só, então é um P3. Mais uma porta USB e uma porta USB Type-C, que pode ser usada pra três funções básicas, assim, recarregar os seus dispositivos, né, que é o óbvio que uma porta USB faz. Você pode usar como DisplayPort e você também pode usar como uma Thunderbolt 3, ela é uma Thunderbolt 3, então você tem uma velocidade de transferência de dados de até 40 GB por segundo. Show? E aqui na parte de trás a gente tem o conector da fonte, um HDMI 2.0, que você pode ligar o seu notebook em um outro monitor e, sei lá, subir até 4K, por exemplo, de resolução, se você quiser. Uma USB 3.1, geração 2, tem a mini DisplayPort, isso é, cara, essencial. Já falo o porquê. A porta de internet, né, o RJ45, que é pra você ligar a internet no cabo se você não quiser usar Wi-Fi. E o slot pra você travar o seu notebook com um cabinho de aço, se você quiser, em algum lugar, se for ficar em exposição, enfim. Bom, o hardware, como eu falei, Core i7 de nona geração, 16 GB de memória e RTX 2060. Esse é o modelo mais top que vai vir pro Brasil, é o modelo que a gente tá em mãos aqui. Você sabe que esse hardware vai te garantir uma performance em game, assim, já outro nível, né, mas além disso, tem alguns recursos bem legais nesse notebook. Por exemplo, ele já vem com um monitor 144 Hz. Você não precisa ficar se preocupando em plugar um monitor nele se você não quiser. Se você quiser jogar direto no notebook, sim, é possível jogar em 144 Hz. E você sabe que o mini DisplayPort, você pode ligar, ele é mini DisplayPort no notebook, a outra ponta é o DisplayPort normal. Então, se você quiser usar um monitor secundário de 144 Hz ou até os monitores Alienware de 240 Hz, você consegue. Porque ele, através do DisplayPort, você consegue chegar a 240 Hz. Ah, esqueci de um detalhe, o monitor é 1080p. 1080p, 144 Hz, com opções de 60 Hz também. Essa versão, como é a mais top, ela vem com SSD de 256 GB e um HD de 1 TB. Então, tem espaço de sobra para você armazenar os jogos do sistema. O que eu faço é, instalo os jogos no SSD e os aplicativos que eu mais uso, como Photoshop, enfim, outros aplicativos de edição, porque tem espaço. E o HD de 1 TB eu uso para backup, então eu salvo os arquivos no HD, já que a gente não precisa ficar acessando eles o tempo todo. Até porque o principal foco do meu negócio é as edições que eu faço e também os jogos. Então, eu faço meu backup no HD e uso os jogos e os aplicativos que eu mais uso no SSD. O legal é que você vai poder montar a sua configuração mais ou menos como você quiser, porque terão vários modelos desse mesmo notebook sendo vendidos no Brasil. Eles vão começar pesando 2,7 kg mais ou menos, 2,680 kg, então é um notebook bem leve e conforme você for colocando coisa nele vai ficando mais pesado, né? Mas nada que vai te atrapalhar para carregar. Ele é extremamente fino, leve, portátil, então dá para usar na facul, no trabalho, onde você estiver, nas viagens e ainda assim chegar em casa e jogar um game nele. Eu recomendo que quando você for comprar o seu notebook, dá uma olhada certinho nas configurações para ver exatamente o modelo que você quer. Porque você vai ter várias placas de vídeo, dois tipos de potência de bateria, tipos de monitor, você vai ter monitor de 60 Hz também, vai ter esse monitor que nesse caso é o de 144. Então, você vai ter a possibilidade de adquirir o notebook de acordo com as suas necessidades e também o seu bolso, né? Para a gente que joga, você sabe que é extremamente importante portas USB. Então, o fato de ter três portas USB para ligar um mouse, um headset ou até um segundo teclado, se não quiser jogar no notebook, ajuda muito. E aqui na parte da frente, em cima da tela, vem uma webcam já integrada, HD, widescreen. Então, se você não quiser plugar outra webcam, não precisa porque ele já vem com ela também. E uma coisa que eu achei bem legal é que é o seguinte, conforme eu fui mexendo e vendo as características desse Note, além de perceber que ele já é um notebook bem parrudo, né? Pelas configurações que ele tem, eu falei, mas, cara, essas monitor 144 Hz, teclado, o teclado dele é RGB, vem com o teclado iluminado, todas essas conexões, eu falei, ué, mas eu não tinha visto isso em outros notebooks da Dell ainda. E aí que eu me toquei, ele vem instalado o Alienware Command Center. Então, quer dizer, a Dell comprou a Alienware, que vocês sabem que faz aqueles notebooks e computadores extremamente absurdos, e a Alienware tá começando a colocar o dedinho nos notebooks da Dell, velho. Porque ele vem com o Command Center, você consegue configurar a iluminação, quase tudo que você tem acesso a configurações aqui, a mexer, é tudo pelo Alienware Command Center. Então, você dá pra sacar que é um notebook Dell, mas ele tá começando a vir com a superpotência dos Alienware. Tô de olho, Dell, tô de olho. Então, resumão, assim, do que a gente viu até agora, o teclado é iluminado e é RGB, ele tem todas as conexões que o game precisa, e até um designer também, pra ligar monitorzão gigante e tudo mais, monitor 4K, então tem essa possibilidade. A bateria é o suficiente pra gente jogar por muito tempo, mas você também vai ter a opção de upgrade da bateria, dá pra pegar uma bateria de 90, que ela vai tancar muito mais também, dá pra jogar muito mais tempo. E as conexões, que é o HDMI, a conexão de rede, o DisplayPort, que é importantíssimo também. Só o fato de ter o HDMI já ajuda muito, você pode meter um monitor gigante e aproveitar o máximo que você pode desse hardware. Aliás, ele suportaria até um monitor 5K. Se você for usar um single monitor, você consegue chegar até a resolução de 5K, e se você for usar 4K, dá pra usar dois monitores 4K. Tem alguns detalhezinhos que eu prestei atenção aqui, que eu percebi que ajudam bastante a gente que joga também. Por exemplo, o trackpad aqui, que você usa como mouse, ele fica numa opção, numa posição que, ao apoiar a mão pra usar o WASD ou o QWRT, você não apoia o punho em cima do trackpad. Isso acontece em vários notebooks. Às vezes o trackpad é mais pra esquerda, você vai usar os botões de jogar aqui o WASD, você apoia o punho em cima do trackpad. Então ele fica clicando, arrastando o mouse, isso não acontece nesse notebook. O design tá fantástico, ele é muito bonito. Como eu tô gravando esse vídeo antes de chegar o produto no Brasil, porque a gente recebeu esse sample antes, esse aqui é branco com o logo azul. Muito provavelmente deve vir o preto também. Porque normalmente o que acontece, se você pegar os notebooks de modelo anterior, eles vêm preto e branco. Então muito provavelmente vai vir a versão preta também. Eu confesso que eu gosto mais da branca, acho que eu gosto mais da branca. Então tá aí, mais um... Um overview zaço no ar. Espero que vocês tenham curtido. Vou fazer mais vezes, porque isso aqui ajuda muito a galera na decisão de compra. Então assim, às vezes você vê o Note, vê as configurações, mas pô, não consegue ver o produto na mão, não consegue ver os testes dele em jogo. E cara, aqui a gente é bem honesto. Tudo que eu pegar é pra testar, eu vou colocar pra rodar, vou mostrar pra vocês, e aí você tira suas conclusões, se vale ou não a pena. Eu confesso que eu gostei muito desse Dell, desse Dell G5. Muito provavelmente vai ser o meu notebook pras viagens, que ele é fácil de transportar e roda os principais jogos. Beleza? E mano, dá mais dica aí, véi. Vocês gostam do nome por trás do Pixel? Por trás do game? Que nome que a gente pode dar pra esse quadro? Deixa aí embaixo nos comentários, e talvez se você tiver alguma dúvida sobre os produtos e eu puder ajudar, manda aí embaixo. E também muita gente sabe mais que eu, né véi? Por mais que eu esteja com o produto na mão que eu tô testando, tem uma galera que conhece a parte mais técnica, vai poder dar um detalhe a mais ou a menos, eu também quero aprender com vocês. Então se tiver alguma coisa que vocês acham importante que eu não citei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários também, que é de muita valia pros próximos. Fechou? Ah, e deixa o like, né véi? Por favor, que isso aí ajuda demais. Beijão do D-Dex! E até o próximo vídeo. Valeu, guys! Fui! Fui! Guys, mais um vídeo aqui no canal, mais uma vez eu ainda tô sem intro, então não sei o que dizer no começo dos vídeos, como você pode reparar. Então é isso, a mais um vídeo! Tchau, tchau, tchau!